Olá amigos da Náutica, loucos e loucas por barcos, eu sou Guilherme Códia e mais um bate-papo aqui no nosso mais belo estúdio montado em todas as versões de Boat Show. Muito feliz com isso, um estúdio especial, recebendo convidados especiais e agora, mais uma vez, não poderia ser diferente, um convidado especial estreante de São Paulo Boat Show com a Onyx Yachts. Um estaleiro que já apresentou a sua unidade número 1, isso é difícil, até estaleiros grandes fazerem isso, apresentou a sua 290, a sua 29 pés, tem teste completo no canal, vale a pena você assistir. E está aqui com três embarcações, 25, 29, 38 HT, Richard Goedert. Isso mesmo, certo, ensaiei e acertei. Richard, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, a Onyx, seja muito bem-vinda ao São Paulo Boat Show. Obrigado. E aí, me conta, como é que está sendo a participação de vocês, o que você está achando? Está sendo muito boa, a gente está gostando bastante do público, do movimento no nosso stand, está sendo bem agradável, o pessoal está aprovando bastante as lanchas, estão gostando bastante do nosso barco, do espaço interno, que realmente é o que o nosso barco tem um diferencial, né? Além da navegação, é claro, mas o espaço e o acabamento é o mais elogiado até o momento. É, eu lembro que quando eu fiz o teste, eu falo isso no teste da 290, cheguei lá para fazer o teste, né? Analisar um estaleiro novo com um barco novo com a unidade 01. Unidade 01 da 290. Então, assim, eu sempre vou com expectativa neutra, né, baixa expectativa, mas eu falo no teste disso, que quando eu cheguei lá, eu falei, não, eles não estão nesse estágio inicial. Você vê pelos acabamentos da sica, vidros e tal, uma série de detalhezinhos, que vocês estavam já num nível um pouco mais à frente. Isso se seguiu para os demais modelos? Sim, com certeza. Imagino que sim. Com certeza, o acabamento continua igual, talvez até melhor, porque a gente preza no acabamento mesmo. É o que a gente, ponto forte nosso é o acabamento. A gente está com a 38 ali de demonstração, a primeira 380 com plataforma submergível. Se os clientes quiserem passar no nosso stand e ver, a plataforma submergível por baixo é polida. Não é normal ver nos estaleiros, mas a gente pula até a plataforma por baixo, porque a gente preza pelo acabamento. E o espaço interno, você é uma pessoa que tem 1,80 e ponto, 1,90. 1,95. 1,95, uma pessoa muito grande e viu que ficou confortável na 29, a área espaçosa, a 38, então... Qual é o seu carro-chefe hoje? Hoje o meu carro-chefe é a 290. É? Hoje é o barco que a gente mais vende. É, eu vejo umas por aí, no litoral norte e tal, eu vejo umas por aí. Em São Paulo a gente tem bastante. Quanto é o pessoal que não conhece o estaleiro, quando foi fundado, aonde fica? Nosso estaleiro fica em Santa Catarina, Palhoças, a gente está ali no ladinho de Florianópolis. Foi fundado em janeiro de 2018. Super novo. Vai para seis anos no mercado, já temos algumas unidades navegando, aceitação muito boa. E essa participação no Boat Show, a gente estava batendo um papo antes de abrir a entrevista, você falou, poxa, eu estou aqui em uma posição, parece que eu estou meio no fundo do saguão e tal, mas aí na dinâmica toda parece que você percebeu que ficou legal porque as pessoas vinham conhecendo, visitando e chegavam na sua e falavam, pô, estou comparando, já vi, gostei. É isso mesmo? Isso mesmo. Quando a gente escolheu o local no final ali, a gente ficou meio receoso, né? Pelo fato de estar um pouco escondido, mas depois que o primeiro dia de evento já ocorrendo, já rodando, a gente ficou super feliz porque o pessoal passa em todos os stands até chegar o nosso e faz o comparativo e o comparativo sempre nos agrada mesmo. no posicionamento das pessoas, o que eles veem, o que eu estou comentando agora há pouco, o espaço interno da embarcação, o acabamento, a disponibilidade dentro ali, a posição dos bancos, cama, banheiro, cozinha, tudo bem agradável. Bacana. E me fala uma coisa, existe já algum projeto? Está bom do jeito que está? Vamos com calma. Projeto novo de barco menor, de barco maior? Ou cada coisa a seu tempo? Você que fala. Não, a gente tem a... Agora a gente trouxe ali o projeto da 38 para motores de polpa. Ok. Que o pessoal está pedindo bastante. Mas HT mesmo? HT, mas com motor de polpa. E a gente já tem um projeto pronto que deve começar até o final do ano, uma intermediária entre as duas ali, com teto rígido. Também? Também. Não HT. T-top. Só o T-top. Ah, legal. Aí você já fica com um pouquinho de tudo. Vou ficar com um pouquinho. E um meio termo entre a 29 e a 38, que é um passo bastante grande. É um passo muito grande. A gente tem vários clientes que migraram da 25 para a 29, e para a 28, alguns querem ir, mas... Para a 38. Para a 38, desculpa. E o passo está muito grande ainda. Então a gente está com um projeto no meio ali. É o famoso passo maior que a pera, então você vai colocar aquele degrauzinho no lugar estratégico. Vou colocar o degrau no meio para a gente manter o cliente na marca. Boa. O que vocês esperam aí? Pelo que você está falando, parece que o seu pós-Bolt Show tem muita coisa, muito estaleiro é assim. Principalmente os estreantes, a gente está acostumado a ver. O pessoal vem, olha, gosta, mas fica meio assim, né? Porque, pô, novidade e tal. Muita gente aposta, vê um custo-benefício bom. Sim, claro. Mas pelo que você está falando, tudo indica que você vai ter um pós-Bolt Show forte. O que você acha? Sim, a gente espera um pós-Bolt Show muito forte, o pessoal está... Contatar quem veio, o pessoal contatando vocês e tal. O pessoal já está, o pessoal que já veio quinta, sexta, sábado, já está entrando em contato com a gente, pedindo orçamento, fazendo propostas. Então a gente já tem bastante negociação em andamento e a gente está bem feliz e está esperando o próximo já. Ótimo, ótimo. E como é que está de prazo de entrega? Você está com tudo vendido, você tem alguma coisa pronta à entrega, ou se alguém encomendar quanto tempo demora para receber, seja qual for o modelo? Como a gente nunca participou do Bolt Show, eu já venho me preparando há um tempo bom. A gente já ia fazendo algumas unidades e deixando separada. Começo do ano eu já fiz uma 29, uma 290, que está exposta aqui. Eu já preparei ela e guardei no galpão lá no estaleiro, embaixo da capa, a gente só tirou para vir para cá. Então a unidade é pronta e entrega. E a 38 também a gente foi fazendo aos poucos uma, a gente foi encaixando no meio do nosso serviço lá no dia normal, então eu trouxe a 38, a 29 e a 25, todas as três, a pronta entrega. Ah, opa. É difícil, hein? Na fábrica. Elas já estão prontas, prontas mesmo, para navegar. Daqui ela vai direto para a água e a gente dá o frete para o cliente colocado lá. Legal. Aonde tem que você levar. Daqui o pessoal já vai fazer a entrega até aí. O que você, você já falou bastante do acabamento, mas o que você, na 38, pessoal tem o teste da 29, dá para ir lá, entrar, quem não viu, melhor coisa que tem para conhecer, mas na 38, deixando um pouco de lado essa questão de acabamento, já entendemos que tem um padrão. Sim, é um padrão. O que mais você, é o que é mais forte, quais são os seus melhores argumentos de venda para esse barco, para quem está olhando um barco da concorrência? Hoje o espaço interno é muito grande, muito grande mesmo. Hoje a nossa 38 pode comparar aí com um barco de 40 pés aí, que vai se surpreender. O cockpit dela também, a posição dos bancos, a movimentação das pessoas dentro é muito fácil, é muito amplo e a navegação é fora de série. Como é que ela é de espaço de casa de máquinas? É fácil de manutenção? Porque isso é uma coisa que eu sempre falo, a palavra é encho o saco. Gigante. Os estaleiros, porque eu falo, se tem problema de acesso, a manutenção vai ficar mal feita. Não, não, não. Hoje a nossa 38 ali, qualquer mecânico que quiser fazer qualquer manutenção, gerador, bole, nos motores, não precisa estar desmontando uma peça para chegar em outra, tudo já foi feito, planejado. Excelente. Se precisar tirar um gerador, não precisa tirar um motor do lugar, se precisar tirar um motor do lugar... Nós vamos ver isso, hein? Não precisa ir lá ver, lá ver e comprovará ao vivo. Mata a cobra, mostra o pau. Mata a cobra, mostra o pau. Boa, 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 isso aí. Foi tudo feito, planejado. E me fala uma coisa que é importante para a gente dar um fechamento legal, que é sobre atendimento e pós-venda. Como é que funciona isso para você? Atendimento é direto com a fábrica? Você tem algum posto credenciado? Como é que você atende se você tem uma questão de garantir algum cliente que precisa da ajuda do estaleiro para um serviço? Hoje, todo pós-venda é feito diretamente com o estaleiro. Até a gente vir para o Bolt Show, a gente tinha 85 unidades entregues. 85? 85? Ah, bastante coisa, hein? Cá entre nós, hein? É um estaleiro pequeno, um estaleiro novo. Não, mas 85 já é bastante. Tem 85 unidades e uma parte muito boa da nossa embarcação, que a gente pode comentar de boca cheia, nenhuma garantia até hoje. 85 unidades entregues, eu nunca fiz uma assistência técnica. Rapaz, 85? 85 sem assistência técnica. Isso é impressionante. É. Parabéns. É tudo muito bem feito, muito bem montado. Tá, mas se tiver um problema de garantia, liga lá no estaleiro, vocês atendem direto. O estaleiro manda a equipe resolver o mais rápido possível. Dá o quê? É isso que era importante o pessoal saber. O Brasil inteiro a gente cobra. Cara, pra fechar, eu gostaria que você usasse o espaço, é seu, pra você dar, independente de boat show ou de pós-boat show, por favor, dê o recado da Onyx Yates para os clientes e possíveis futuros clientes, boat show e pós-boat show. Eu gostaria de agradecer o pessoal que veio ao boat show, conhecer a nossa marca. Quem não veio, que puder vir até amanhã às 9 horas, a gente estará ali mostrando os três produtos que a gente trabalha. Então, tá ali os barcos à pronta entrega, vai ver como é. Se precisar fazer qualquer teste, a gente tem todas as unidades disponíveis para teste de mar, tanto em Florianópolis como em São Paulo. Então, convido vocês a conhecer a marca, não vão se arrepender, é muito boa. Palavras do Richard, o diretor responsável, sócio-proprietário do estaleiro. E eu convido também vocês que querem fazer um teste de drive virtual, que acessem o teste da Onyx 290, que eu realizei ali na região do litoral norte, próximo às ilhas, Barra do Una. Foi muito bacana, uma marcação que surpreendeu e que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Cada um com o seu gosto, cada um com a sua forma de usar, com a sua forma de navegar, dormindo ou não a bordo. Mas um teste muito bem realizado que nos impressionou bastante bem. Richard, obrigado. Obrigado. Bom final de Boat Show, excelente, na verdade, pós-Boat Show. E a gente se vê em breve para testar essa 38. Sim, vamos testar a 38 e já estamos esperando o próximo Boat Show para a gente participar. Excelente. Obrigado, forte abraço. Obrigado, tchau, tchau.